Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova do CFO-CBMERG 2, de 2022, a famosa e esperada prova feita pela banca da Getúlio Vargas, questão 26, e essa daí diz o seguinte. Considere a equação 2x³ menos mx² mais 4x menos 3 é igual a zero, onde m é um número real. Sabe-se que menos 1 é a raiz dessa equação. A soma das três raízes da equação é dada. Bem, uma raiz fica fácil achar, porque ele já diz quanto é que é. Então, fica tranquilo a gente descobrir o valor de m. Basta colocar no lugar do x menos 1, ou menos 1³, menos m. Esse meu cubo ficou feião, deixa eu melhorar a letra aí. Menos m, que multiplica menos 1², mais 4 vezes 1, menos 3 é igual a zero, e a gente encontra o valor de m. Então, vai ser, isso aqui vai dar menos 1 vezes 2, menos 2. 1 menos m, porque menos 1² é o mesmo, mais 4 menos 3 é igual a zero. Então, vou ter que, menos 2, mais 4, você vai ter aí, eu estou dando bobeira, que é menos 1. Deixa eu corrigir aqui. Cuidado com o sinal, seu remo noronho. Então, ficou menos 6, menos 9. Então, menos 9 é igual a m. Legal? Chegamos ao valor de m aqui. Show de bola. Agora, o que a gente pode fazer? Como isso aí é raiz, a gente pode fazer a divisão, né? 2x3 mais 9, x2 mais 4x menos 3, 4x menos 3, e dividir aí, para poder, como a raiz é menos 1, Então, dividir por x mais 1 aqui, e ver quanto é que dá, né? Vou usar o dispositivo de Brio Rufini, que foi feito para facilitar nossas vidas, mas se você não gosta disso, você pode fazer a divisão aqui da maneira tradicional, que dá no mesmo. Então, quem vai entrar aqui é menos 1, e a gente coloca somente os coeficientes. Se a palavra estava me fugindo, então vai ser 2, 9, 4 e menos 3. No final da divisão, esse valor aqui vai ter que ser igual a 0, que é o resto, porque senão a gente fez besteira, né? Então, vamos fazer a conta aí. O 2 você repete, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 9, 7. Menos 7, mais 4, menos 3. Mais 3, mais 3, com 1 menos 3, dá 0. Beleza! Achei os coeficientes da minha nova equação de segundo grau. O que sobrou vai ser 2x2, mais 7x, menos 3, e você iguala a 0 aí para encontrar as raízes. Repara que ele está perguntando qual é a soma das raízes. Então, não preciso resolver a báscara. Preciso saber somente quanto é menos b sobre a. Se você resolver usar a báscara, também dá, né? Não importa se o seu resultado, mesmo que seu delta seja negativo aí, porque não tem restrição de número imaginário. Então, fica mais fácil fazer assim. Menos b, menos 7, sobre a, 2. Então, ficou menos 7 meios. Legal? Então, essa aqui não é a soma das raízes, não, porque você tem ainda a raiz original aqui, que é menos 1. Então, vamos lá. Menos 1, menos 7 meios, é a soma de todas as raízes. Multiplicando aqui por 2 em cima e embaixo, menos 2, 2, menos 7, vai dar menos 9, 2. Legal? Somando essas frações aí negativas, que vai te levar à letra C de cachorro louco. e é uma questão aí que não precisa de um conhecimento enorme de polinômios, mas exige muita atenção, né? Por exemplo, eu ia errando em sinal aqui que ia dar uma confusão enorme, né? Então, é para você fazer, prestando atenção a cada passo aí para não tomar tombo na questão. Legal? Eu adoro errar esse tipo de questão. Espero que vocês não tenham o mesmo defeito de fabricação que eu tenho. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.